O Rio Grande do Sul ocupa a terceira colocação na produção de leite no Brasil. Por isso, em nosso segundo material da série que conta a história de 20 anos da nutrição animal da cameira, te convidamos a conhecer a propriedade de duas famílias da região noroeste. Região esta que corresponde por mais de 70% da produção de leite do estado. Vem junto com a gente! Depois, quando nós camemos, foi em 90, daí comecemos a lidar com o leite um pouco. Mas naquela época era 16 litros de leite, carregado, até na frente da estrada. Na época a ordem era mão ainda, hoje tinha tudo canalizado. E onde é familiar, cada um pensa, isso é meu, eu sou dono disso. Então cada um vai fazer o máximo possível de capricho. Mas sempre tem os contratempos. A eração da cameira não tem problema de vir uma eração mofada, ou uma eração que tu vê que não é de qualidade. Então, como a gente já teve outras experiências e nunca deram certo, e daí como isso acaba afetando depois na produção leiteira, a gente ainda não adianta trocar e a gente continua na cameira. Mais ou menos uns 14 anos nós estamos com a cameira, 13, 14 anos. Nós tínhamos parado uns dois meses, acho que, mas daí não deu certo com as vacas, nós ficamos doentes e deixamos de voltar na cameira. Que é uma linda! Legenda Adriana Zanotto